Odyssey com 20% de desconto. Pra quem vai trabalhar, vamos começar. Vou começar com os luzes, beleza? Esse aqui, pra quem não sabe, é um videogame que quando o Gilão tinha ali os seus 25, 30 anos, foi lançado, entendeu? Então ó, Fórmula 1, 40. Defensores da Liberdade, 60. Tartaruga, 60. Bolística, 50. Come Come, 50. Alien, 50. Tem a nave do Alien, que é o OVNI, 50. Duelho no Velho Oeste, 50. Acerte seu número, 50. Esse acerte seu número é mal barato. Ele fala assim, acerta o número, você põe 5, ele errou. Esse é o desafio? Acoplagem e resgate, 60. Tidina e Minha Encantada, 70. Bolíche, 50. Foi boa, vai. Come, come dois. 50. Pô, pai. 60. Quilbert, 60. O Duelo no Velho já foi. Batalha Medieval, 60. E tem um Popeye bonitão aqui, 90. Agora os jogos na caixinha. Ninguém comprou o OVNI, você vai dar uma dica. Tem um console lá no final. Só oferece. Golf. Batalha Medieval. 100 reais. Só quero e assar. É grande do tempo. Fórmula 1 Interlagos, 70. Come, come um. 80. Já tem um come, come. Os Panzers, 100 reais. Aí vem Acrobata, 140. Comando Noturno, 140. Senhor das Trevas, 140. Frogger, 160. Bolíche, 120. Matemática e Jogo da Memória, 120. Futebol, mas esse é o de salão. 120. Lógica chinesa. Nós vamos entender alguma coisa? Não. 100 reais. Patico, 100 reais. OVNI, 100 reais. Supercobra, 150. Tartarugas, 120. Elas não eram ninjas ainda aqui, viu? Aqui elas não eram ninjas ainda. Alien. Olha o tempo. Vou falar o título em inglês para vender. Killer Bees, 120. Aí tem um em português, que é o Apelhas Assassinas, 120. Caça-níquel com o negócio aqui quebrado, 100 reais. Com o negócio inteiro, 120. Come, come dois. 120. Invasores Cósmicos, 120. Defensores da Liberdade, 120. Fliperama, 120. Futebol Eletrônico, 120. Bilhar, 120. Futebol Americano, 120. Conflito Cósmico, 120. Hilbert, 160. Cleipindion, 160. Dimonetec, 180. Atlantis, 100 e Mulher Maravilha, 180. Popeye, 180. Se você tem acesso ao Renato Aragrão, compra e pegue um autógrafo dele. 160 reais, o Didi na Minha Encantada. Aí tem Reprodução. Sim. Esse aqui é da Retronic. É o Tartarugas 2. 160 reais. E aqui um jogo, se você achar original de Odyssey, vai custar aí uns 4 mil reais. Esse aqui é uma reprodução. Segredo do Faraó, 200 reais. E caso você queira, um dos jogos difíceis de encontrar completo está aqui. É o Conquista do Mundo, edição americana. Porque ele tem a Nacional Conquista do Mundo. 800 reais. O Conquest of the World. É o Conquest. 50 reais. O Conquest. É o Conquest. O Conquest. É o Conquest. O Con outdated deato.